Eu posso? Cadê a torrezinha? Cadê o teto? Já foi, pai. Cadê o teto? Cadê o teto? Eu vou embora, pai. Já recebo sangue preto na mega horagem. Ah, ah. Uma vez, 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 um rapaz. Ah, ah, ah. Já recebo sangue preto na mega horagem. Uma vez, uma vez, uma vez, uma vez, uma vez, uma vez, uma vez que 마음 in closer, E aí, 我endi, Eu vou abrir o usufas, uma vez. Vamos novamente.